Olá, olá, como é que vocês estão? Hoje estamos aqui para mais um vídeo jogando o mod do Marketplace oficial da Mojang do Ben 10. Eu acho que vai ser o melhor mod de Ben 10 que a gente vai estar vendo até o momento. Eu espero, né, foi feito por uma empresa multibilionária, né, então... Pô, é a Mojang, cara, né, tipo... Eles não gostam de fazer conteúdo para o Minecraft, mas eles gostam de fazer 30 mil jogos diferentes do Minecraft, né. Então eu espero que pelo menos isso esteja bem feito, tá ligado? Então, bem, vamos lá, vai. Vamos ver se eles são bons mesmo. Belezinha, estamos aqui dentro do jogo. Deixa eu aumentar um pouquinho o meu alcance de visão aqui, porque, nossa, tá baixo, cara. Ó, nossa, eu consigo ver tudo, parece eu quando boto óculos. E beleza, temos aqui uma fogueirinha. Ai, a van, a van, que linda. Caraca, a van tá bonitona, caçamba, véi. Será que eu posso clicar o botão direito aqui? Ah, uma mesa de criação. Beleza, eu não posso criar nada por enquanto. Vamos pegar uma outra história, né, pô? Eita, pronto, eita. Oh, ai, ai, aprendiz. Aprendiz, acorde logo, temos trabalho a fazer. Ok, tô indo. Mas que gênio, forte pra alguém que tá tão franzino. Eu ouvi isso. Encontre-se no laboratório e venha depressa. Oh, exibir colecionáveis. O que que são os colecionáveis? Ok, né, cara. Cadê o Asmute? Asmute. Oi, gente. Oh, que bonitinho o modelo deles, cara. Fala, rapaziada. Ora, que gentil da sua parte finalmente aparecer. Asmute, você não vai nos apresentar? Ah, certo, claro. Este é meu aprendiz, embora o gerenciamento de tempo não seja o seu forte. Ah, seu vagabundo. Tá porque eu tô atrasado um pouquinho? Você que não me acordou, cara? Falei pra você me acordar? Agora que eu percebi, gente, que eu tava jogando o jogo sem tá tela cheia, tá? Conhecido. Hã? Essa é a minha prima, Gwen, seu avô Max. Ah, tá bom. Uau, mal posso acreditar que o time Tennyson realmente esteja aqui. É o Big 10. Sim, sim, esses heróis intergalácticos. Podemos voltar pra quem interessa? Ah, seu vagabundo. Deixa eu conhecer o meu ídolo. O novo protótipo tá pronto pra teste. Parece que não tá, não. Pico de energia detectado. Níveis de energia instável. Tenho certeza que tá pronto isso aí, Asmute? Cadê o Asmute, pelo amor de Deus? Depois eu explico. Desprez, temos que normalizar o nível antes que... Tarde demais. Meu Deus! Mano! Que isso? Relaxa, eu dou um jeito nisso. Não dou, não. Como é que é isso? Matou as crianças! Não, Asmute, seja lá o que foi isso, desliga agora. Ele tá tentando. Asmute, pelo amor de Deus, cadê você, cara? Ah, depois que eles morrem, você consegue arrumar, né? DNA alienígena detectado em... Ih, rapaz. Asmute, você tem 10 segundos pra começar a explicar o que acabou de acontecer. Asmute, pelo amor de Deus, o que você tá? Você matou os netos dele, cara. Os únicos netos que ele tem, velho. Ainda eu tô tentando entender isso. Vamos lá, parece que houve um pico de energia no Omnitrix. Mas por que isso nunca aconteceu, aconteceu agora, cara? Isso, por sua vez, desestabilizou o protótipo de projetor nulificado com o qual eu tenho feito experimentos. Justo agora, cara? Com a injeção de energia, o projetor criou vários portais por todo o mundo. Meu Deus! E eu que vou ter que lidar com isso, né? Parece tanto que ele puxou algumas coisas pra dentro quanto cuspir outras pra fora. É, ele tá pensando. Como que a gente faz pra resgatar? Se eu puxar me de volta agora, isso pode causar ainda mais dano. Ele só mais do que é capaz de lidar com o que há lá dentro. Nesse momento, temos preocupações mais urgentes. É os netos dele, cara! Pelo amor de Deus! Tô detectando múltiplos segmentos de DNA alienígena que vazou do Omnitrix. Cara, como que você não tá puto, ô tio Vomex? Vomex? Ah, não sei, eu tô falando tudo errado. Eu vou ajudar a reunir o DNA, mas você se concentra em resgatá-los. Sinto dizer que não será uma tarefa fácil. A geografia do seu mundo foi completamente reorganizada. Ih, rapaz. Aprendiz, preciso que você mostre esse serviço. Eu recabei... Ah, agora é culpa minha, né? Agora eu que tenho que resolver, é isso, então. Vai lá e encontra os DNA antes que seja tarde demais. Não se preocupe, jovem. Nós vamos resgatá-los. Embora eu odeie admitir, eles estão acostumados com esse tipo de coisa. Agora vai nessa, quer dizer, né? Saia do laboratório. Então tá bom. Pra onde eu tenho que ir? Pô, Vomex, onde você tá indo, cara? Certo, não foi assim que eu imaginei que esse dia seria. Com certeza, né? Meu ídolo morreu. Primeiro eu conheci o Ben 10, agora o mundo inteiro tá entrando em colapso. Então, cara. O Neu Perth tá acreditando nisso. Investiga o caos no Pier. Ei, jovem, deixa que eu te levo até o Pier. Oxe, Vomex. O que você fez, Vomex? Eu liberei os quatro braços. Oh, que lindo. Eu posso clicar aqui pra... Olha quantos. Que legal. Bora. Quatro braços. Nossa Senhora. Ai, meu Deus do céu. Que legal. Olha isso. Nossa, que da hora. Botão direito. Meu Deus do céu. Eu posso bater. Muito da hora, cara. Bora no Pier. Deixa eu ver as minhas habilidades primeiro. Eu tenho palma sísmica. Pegar escombros. Não é uma superfície válida. Ah, eu tenho que estar num negócio de pedra? Vamos testar. E... Pega pedra. Nossa, eu posso dar um pulão. Que legal. Eu posso arremessar escrompos. Eu posso carregar, se liga. E... Pou. Nossa, que da hora. Meu Deus. Isso é muito maneiro, cara. Vamos lá. Isso é muito da hora. Meu Deus. Fala, parceiro. Um vilão. O Zomboso. Venham, venham todos. Sejam bem-vindos ao maravilhoso e incrível espetáculo da Terra. Ah, você vai ver o espetáculo que eu vou fazer na sua cara. Zomboso, eu sei que você tá com algum DNA alienígena. Passa pra cá. Será que ele vai virar algum alienígena? Ai, ai, ai. Essa é boa. Espera, não é brincadeira? Se você quer DNA, você tem que vir e pegá-lo. Ah, fica tranquilo. Eu dou o meu jeito. O que o bem sempre diz mesmo, é... Ah, é. É hora do herói. Vambora. Toma. Vamos. Olha para o meu relógio. Não, 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 não. Não vou olhar, não. Como que você conseguiu se libertar? É, eu só não olhei pra você, né, velho? Você acha que eu sou bobo? Vou jogar uma pedra nele. Toma. Deixa eu usar esse poder aqui, ó. Que da hora. Deixa eu usar a pausma... Pausma sísmica? Não, né? A palma sísmica. Ai, 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 ai. Toma. Ah, mano. Para de rir, vagabundo. Ai. Pula. Toma. Caramba, eu tô quase morto. Não, eu tô me sentindo bem. Objetivo, pega o DNA. Nossa, eu consegui? Cadê o DNA? Cadê o DNA? Cadê o DNA? Cadê o DNA? Tá ali, tá ali, tá ali. Corre, corre, corre. Eu quase morri, cara. Meu Deus, foi perigoso, hein? Vamos ver, vamos ver. Um a menos. Vamos ver se o Max sabe o que fazer com ele. Caramba, eu consegui já. Eu posso me destransformar? Eu vou destransformar. Beleza. E aí eu posso transformar quando eu quiser também? É, parece que sim. Tá bom, né? Vamos lá, vamos voltar. Será que... Ah, o Kevin. Ah, Kevin, para de brisa, mano. Quem é você? Eu sou o Kevin Levin. A pergunta é, quem que é você? Não te interessa. Ouvi dizer que tá procurando DNA. Se você quer mesmo isso, vai ter que provar seu valor. Ah, meu parceiro. Pelo amor de Deus, né, gente? O que vocês querem ficar me testando? Meu Deus! Ele virou quatro braços dele. Toma. Toma, calma. Vou jogar escombros. Tu vai apanhar, Kevin. Não é superfície válida. Vem aqui, Kevin. Vem, vem. Vem. Tá com medinho? Tá com medinho, vagabundo? Vem, Kevin. Vem. Tá achando o quê? Só porque eu não sou o Ben 10, você acha que eu sou fraco? Ai. Ai, doeu? Vem aqui, então. Palma. Bate, bate, bate. Nossa, eu joguei ele muito longe. Vai, vai. Aê. Eu perdi? Como assim? Vai, bobão. Pode ficar com o DNA. Muito obrigado. Eu só tive que pedir com carinho, né? Agora você tem acesso ao XLR8 e ao RAT. Eles vão ajudar a se locomover pelo mundo. Pode deixar que eu cuido das coisas a partir daqui. Você precisa achar mais DNA e limpar essa bagunça. Ok, cara. Ok. Osmute tá falando comigo. Aprendiz, localizei um possível local com DNA. Você pode cuidar disso? Investiga a localização do DNA e usa o Minitrix pra se transformar em XLR8. Ah. Eu posso transformar direto? Caraca, quão rápido eu fico com o XLR8, será? Vamos ver. Oh, que lindo. Oh, RAT, que da hora. Nossa senhora. Vamos. Tá bom. Eu posso virar um tornado. Ah, jogar um tornado. Posso bater, né? Normal. Eu posso aumentar o meu impulso, pelo que parece. Ele anda super rápido. Muito maneiro. E eu tenho desviar pra esquerda ou desviar pra direita, tá? Mas tem um cooldown, né? Porque senão esse é meu AP também, né, cara? E beleza, eu ganho velocidade aqui se eu usar a habilidade de impulso. Entendi, entendi. Tá. A direção que eu tenho que andar é pra cá, né? Dirige-se ao DNA. Então vamos. Vou usar meu impulso e vambora. Será que eu consigo melhorar os meus aliens, cara? Pô, isso ia ser um bagulho muito da hora. Muito da hora mesmo, assim. Se eu pudesse fazer upgrade, sabe? Nossa, eu ia adorar, mano. Caraca, que mapa bonito, né, mano? É tudo bem construídinho e tal, velho. Tô curtindo, hein? Por enquanto tá muito maneiro, velho. Imagina se eu pudesse pegar um carro. Isso é engraçado. Por que tem tanto carro abandonado? Nossa, deve estar tipo um pós-apocalipse aqui, né? Por causa do bagulho que rolou com as múltiplas. Meu Deus do céu. E o Ben 10 não tá aqui pra ajudar nós, né? Eu que sou um aprendiz, tô tendo que fazer o trabalho dele, cara. Meu Deus do céu. Vambora, vambora. Será que eu posso pular aqui? Eu não tomo dano? Ah, não toma não. Legal. Ele tá vindo pro caminho totalmente errado, gente. Ah, parece ser uma outra região aqui da cidade essa aqui, né? Nossa, é bem longe o lugar, velho. Pô, eu espero que eu possa melhorar a velocidade dele. Esse XLR8 aqui não é tão rápido, não, cara. Hum, putz, eu preciso pegar a ponte. Ali o alienígena. O alienígena não, mas o DNA aparece. Ou é outro alien, será? Deixa eu ver. Eu vou entrar na água aqui. Ah, eu não posso sair daqui? Ai, não. Nossa, eu tô preso aqui, velho. Aí, graças a Deus, tem um negocinho ali pra eu subir, ó. Meu Deus. Beleza, vamos lá. Nossa, eu podia ter subido aqui pela esquerda, né, cara? Eu fui meio burrinho de querer pular na água. Beleza, vamos lá. Tom. Para desbloquear três alienígenas adicionais, colete todas as Omnifichas. Ah, todas? Nossa, mas aí, sacaneando eu. Isso era uma Omnifichas, então, não era, tipo, pra pegar o DNA mesmo, saca? Nossa, eu fui enganado, cara. Olha, que bonito aquele balão. Nossa, olha ali os colecionáveis, gente. 99 Omnifichas, Jesus. Como é que eu vou subir naquilo lá? Ô, Boppersmice. Ahá, você deve estar tentando frustrar meus planos. Hã? Vocês sozinhos engenhotas, essas coisinhas que vocês não largam, ficam encarando o dia todo, usando bom e velho trabalho árduo. Eu descobri que aquelas torres transmitem algum tipo de sinal ultramoderno. Eu tô vendo que isso é bem moderno, né? Bem, não vou mais. Eu vou destruir todas elas, vou tornar essas pessoas engenhocas inúteis. Vou tornar? Entendi. O que ele vai fazer? O que você tá querendo dizer com isso, cara? Fala sentido, fala coisa com sentido. Para de falar inteligente. Alcance as torres de celular antes do Vapor Smythe. Ah, tá. Ah, é fácil, né? Eu sou o bicho mais rápido do universo. Será que eu tenho tempo pra isso? Isso que eu tô meio em choque agora. Ah, ali, ó. Acho que aquela ali é uma das torres, né? Tenho com a certeza. Vamos lá que ele tá achando que eu vou deixar isso de graça e eu não vou, não, cara. Tem uma loja de sorvete. Ah, de donut. Uma lojinha de donut aqui, cara. Do nada. Chegamos, chegamos, chegamos. Yes. Cada alienígena tem habilidades específicas. Você precisa do Ratch pra escalar esse prédio. Interaja com o tijolo pra escalar. Tá, vamos lá. Ratch, bora. Ratch, beleza. Como é que eu subo? Escalada. Gente, como é que eu subo? Eu tô clicando no botão direito e não vai, cara. Ah, eu vou clicando no botão pra cima. Ah, que jeitinho chato de subir. Não, eu esperava mais, cara. Mas bem, subir, subir, subir. Tá bom. Olha o jeitinho que ele corre, isso é legal. Vem aqui, filho. Vem, vem, vem. Toma o corte. O que que esse rugido faz? Olha que legal o corte. Toma. Toma o corte de novo. Nossa, ali tem um monte de robô, cara. Que isso? Toma aqui, toma aqui. Desativa a bomba. Desarme a bomba. Você precisa da habilidade de corte do Reds. Cadê a bomba? É aqui? Cortei. E desarmei. Tem mais bomba? Ótimo trabalho. Vai pras outras torres. Alcance a torre celular antes do Vapor Smythe. Agora tem que descer? Qual é que é? Eu não vou tomar dano, não, né? Graças a Deus, porque se eu tomasse eu tava morto, basicamente. Bora lá, vamos virar o XLR8. Mas onde que eu tenho que ir agora? Eu tenho que ir pra lá. Tá, 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 tá. Vamos lá. Ali é a próxima torre já. Ah, eu vou ter que subir de novo. Retch. Beleza. Vamos subir. Sobe, 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 sobe. Vai. Ah, eu tenho que ir mirando certinho. É que em primeira pessoa faz mais sentido. Eu tenho que subir assim, ó. Sobe, 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 sobe. Eu posso subir assim? Não, não alcanço. Tá. Aqui, 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 aqui. E vamos. Vem. Vai, cadê os outros bichos aqui? Vai, gente. Corta e para. Tirei. Foram duas, vamos pra próxima. Tem mais uma? Meu Deus. É pra cá. Ah, eu acho que é aquela ali, ó. Aquela grandona, não é não? Vamos virar o XLR8. Bora. Eu acho que agora vai. Vamos lá. Peraí, eu tô indo pro lugar certo. A próxima torre é essa aqui. Meu Deus, eu vi errado. Não, não. Eu não sei se eu tenho tempo, Jesus. Aqui, 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 aqui. Vamos lá, vamos virar o Retch. Pronto. Retch. Bora, sobe, sobe. Subi. Vem aqui, bobo, vem. Nada se compara ao poder do vapor. Nossa, ele é todo steampunk, esse cara, velho. Ah, eu quero ver se eles batem em mim, gente. Toma. E toma. 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 Será que esse rugido faz, cara? Cadê a bomba? Cadê a bomba? Cadê a bomba? Sem bomba aqui. Tente outra torre. Qual outra torre? Me fala, por favor. Pra cá? É aqui, é aqui. Beleza. Vamos lá, vamos subir, vamos subir. Sobe, sobe, sobe rapidão. Sobe, rapidão. Sobe, rapidão. Vai, vai, vai. Yes, vamos, vamos, vamos. Ele tá aqui? Vem aqui, vagabundo. Pronto. Acabou tua bomba. Como você pode ser tão veloz? Eu sou um tigre, filho. Isso não pode fazer o menor sentido. Meus planos eram infalíveis. Ah, você que pensa. Nossa, ele tá mandando um monte de robô agora, velho. Toma um rugido aí, rapaziada. Eu não sei se faz alguma diferença esse rugido, mas... Toma. Toma. Já estamos farto do seu estilo ultrapassado. Meus planos, meus mecanóides, minhas costeletas. Bota funk, você arruinou tudo. Sim, eu arruinei. Você terá tempo de sobra pra consertar suas costeletas no lugar pra onde você vai. Oh, Pairs, meu Deus. Eu também vou tomar esse DNA seu de volta. Não. Ei, jovem, recebemos relatos que um condomínio de apartamento tá pequeno fogo. Meu Deus, onde? Nossa, o departamento de bombeiro tá sobrecarregado. Onde que é? Onde que é, jogo? Dirija-se aos apartamentos. Me fala onde é, pelo amor de Deus. É pra cá. Tá, eu já vou pegar o XLR8 então, velho. Bora, bora, bora. Ih, vambora. Ai, aqui, 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 ó. O que eu tenho que fazer? Socorro, socorro. Tá, tá, tá. Resgate os moradores. Como é que faz isso? Atenção, pessoal, eu tô passando. Meu Deus, cadê a galera? Jesus Cristo. Ai, ai. Eu sou o herói, mas eu não sou de ferro. Ai, meu Deus. Eu consigo apagar o fogo assim? Gente, alguém me ajuda aí? Tá ligado? Aí, ó. Apaga o fogo, apaga o fogo. Será que eu tenho que apagar todo o fogo? Ah, não. Não, 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 não. Acho que é aqui, ó. Será? Não. Aqui, aqui, aqui. Tá, eu tenho que virar o ratatá. Não, ratatá não, não é o que eu tô falando, cara. Deixa eu colocar aqui. É melhor. Beleza. Aí eu corto. Ah, vai, 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 vai. Cadê, 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 cadê vocês? O que é isso aqui? Eu tenho que cortar aqui? Ah, aqui, ó. Corta. Cortei. Salvei. Valeu por me salvar. Uou! Sou só o herói alienígena. Amigo da vizinhança. Ah, eu amo a merda. Eu gostei dessa referência. Eu nem sei se é uma referência, mas, né? Tá, vamos devagarzinho aqui pra não pegar fogo. E vamos lá. Tem mais gente? Eu acho que tem, hein? Eu não consigo sair daqui. Não esquenta. Nossa, persa. Eu não falo uma coisa dessa nesse momento, né, cara? Por favor, né? Eu sou muito sem graça, né? Ai, peguei fogo. E eu esquentei. Ai. Ai, meu Deus do céu. Aqui, 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 ó. Corta. Ah, não alcançou. Ai, Jesus Cristo. Pronto, 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 pronto. Ai, eu vou te salvar pegando fogo. Toma. Não posso acreditar que você me salvou. Valeu de nada, cara. Depois eu passo pro meu pix. Fica tranquilo. Apenas mais um dia louco de trabalho. Ai, meu Deus do céu. Ai, o persa. Ai! Eu vou morrer. Agora ela vai morrer. Ai, Jesus. Pera lá, gente, que eu tô bobeando demais. Eu não vou morrer, mas eu vou quase morrer nessa. Pronto. Tô virando o XLR8. Acho que eu fico um pouquinho mais de boa. É, é, é. Não posso pegar fogo. Beleza. Vambora pra cá. Ah, aqui tem uma passagem, ó. Ó. Inteligente. Yes, tamo vivo. Fala, gente. Ganhei até umas flores aqui, ó. Desagradecimento, não sei o que é isso. Aprendiz, detectamos níveis altos de energia na fazenda. Pode ser outra sequência de DNA. Vai lá confirmar. Dirija-se a fazenda. Tá, eu vou lá depois. Vamos ver se eu liberei algum alien. Parece que eu liberei um alien, cara. Eu liberei um Slapback. Uh. Tapinha. O nome dele é Tapinha. Posso me dividir. Uh. Ganhou dois. Eu posso fazer uma fusão. Entendi. Posso pegar. Posso pegar outro eu mesmo e jogar eu mesmo. Eu posso soltar eu mesmo ou eu posso fazer um golpe certeiro. Como é que funciona esse golpe certeiro aí, gente? Ih, eu. Entendi. Depois eu vou testar esse herói aqui. Cara, por enquanto, o meu favorito não tem como. É o Quatro Braços, cara. Ele é muito bonito. Jesus Cristo, ele é muito da hora. Mas bem, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês apoiaram, a gente vai estar trazendo mais episódios aqui. E bem, se você não gostou, fica tranquilo porque é. Amanhã tem vídeo novo. E bem, um abraço, um beijão. Eu vejo vocês numa próxima. E bem, tchau.